Bom dia, o Coffee Break Computer World CIO está hoje com o Country Manager do Web Summit, Artur Pereira. Olá Artur, muito bom dia. Hoje vamos conversar sobre aquilo que é de facto o mais importante deste evento, que se realiza em Portugal desde 2016 e que agora se prepara para ter também uma edição no Brasil. Este é provavelmente o maior evento da atualidade para empresas e negócios TI, nomeadamente com um envolvimento até agora não visto para os ecossistemas de startups por toda a Europa e também por todo o mundo. É sobre isso que vamos falar e não sobre um conjunto de outras coisas acessórias que se têm feito e falado no último tempo relativamente a este que é um grande evento em Portugal e a partir de Portugal para o mundo. Artur, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito esta conversa e a minha primeira pergunta é direta relativamente ao evento ICI, mas acima de tudo o que é que para vocês, o Web Summit e para si essencialmente que tem acompanhado de alguns anos este evento, o que é que este evento tem de influência ou influenciou o ecossistema de startups em Portugal? João, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Respondendo à sua questão, eu acho que um dos principais impactos que o evento teve em Lisboa foi a visibilidade sobre este ecossistema, ou seja, não fomos nós que criámos o ecossistema, ele já existia, pouco conhecido infelizmente e julgo que o evento trouxe uma grande visibilidade sobre o mesmo, não só pela cobertura dos mídia do ecossistema português e aqui de Lisboa, mas também pela vinda de milhares dos principais VCs ao nosso país e a conhecerem o ecossistema, bem como os líderes das maiores empresas tecnológicas a nível mundial ao evento e como tal também à cidade de Lisboa e a Portugal e conhecerem logo tudo o que aqui estava a passar e portanto eu acho que esta alteração de perspectiva sobre o que é o ecossistema de inovação em Portugal foi de certa maneira impulsionado pelo evento. O Web Summit cria um conjunto de oportunidades de negócio e queria também perguntar disso, quais são as grandes oportunidades que uma empresa ou nomeadamente uma startup tem de negócio e de envolvimento com a participação do Web Summit e queria que me desse alguns exemplos concretos desses negócios. Eu vou-lhe dar concretamente um negócio que aconteceu logo na primeira edição, se não estou em erro, foi logo em 2016, se não estou em erro, que aconteceu efetivamente por causa da Web Summit, mas já vamos a isso. O evento para uma startup tem vários ângulos, ou seja, um ângulo é dar a conhecer o produto ou serviço da startup ao mundo, não é? Não é fácil dar-se a conhecer ao mercado global e normalmente requer um investimento grande por parte de qualquer empresa para se dar a conhecer e vir ao evento é contactar logo com um número grande de empresas de mídia a cobrirem tudo o que está ali a passar, bem como expor milhares e milhares de pessoas que passam pelo evento, exporem-se também a outras startups que estão no evento e por último às maiores empresas tecnológicas que estão a marcar presença durante essa semana. E portanto esse é um dos ângulos. O outro ângulo é as startups, obviamente muitas delas estão no evento também à procura de financiamento, certo? Isso todos nós compreendemos e portanto nós temos ali durante aqueles dias do evento um enorme número de venture capitals que estão à procura da Next Big Thing, diria eu. E se as pessoas prestarem alguma atenção na forma como nós planeamos e colocamos quer as startups, quer os investidores no terreno, nós muitas vezes encontramos as lounges dos venture capitals mesmo em frente às zonas onde estão as startups todas. Portanto isto é tudo propositadamente feito. Portanto este é um segundo ângulo. E um terceiro ângulo diria eu que é o das parcerias, ou seja, as startups procuram também fazer parcerias com as grandes empresas que ali estão. Parcerias ou mesmo a venda dos seus produtos e dos seus serviços. E portanto não há sítio melhor do que este evento onde as maiores empresas do mundo estão aqui e as startups obviamente têm acesso a elas porque estas empresas também estão lá para conhecer as startups e tudo o que elas andam a fazer. Vou dar um exemplo concreto. A Delta fez uma parceria com a Follow Inspiration, todos se lembram disto, O robô que durante o Web Summit de 2016, se não estou em erro, estava a andar pela Web Summit sem ninguém o controlar, com inteligência artificial, no fundo a seguir os rapazes e as raparigas da Delta que estavam no fundo a promover a marca. Esse robô foi uma parceria desenvolvida para a Web Summit entre uma startup portuguesa chamada Follow Inspiration do Luís Matos e a Delta do Rui Nabeira. Isto foi concretamente um negócio feito por causa da Web Summit. Paramos das rondas de financiamento que foram muitas anunciadas durante a Web Summit, outras que aconteceram porque as pessoas se conheceram durante a Web Summit, são vários os casos de sucesso, aliás basta ver o peso que as startups passaram a representar no PIB português, que acho que devia ser um motivo de orgulho para todos, para mim pelo menos. Uma coisa que me parece importante e que tenho observado nos últimos anos do Web Summit em Portugal é a grandeza da sua equipa, não só do ponto de vista do número de pessoas que trabalham todos os dias para que o evento aconteça, como também pela natureza multidisciplinar e multicultural que esta equipa, que o evento tem a trabalhar diariamente com gente de praticamente todos os países da Europa e até a trabalhar em alguns países do mundo de grande projeção ao nível do negócio. Esta equipa é de facto importante, esta multidisciplinaridade, ou isto é um ato automático? Nós somos um evento global, lidamos com muitos países por esse mundo fora de todos os continentes, países com especificidades históricas, tradicionais, culturais, protocolares até, e portanto é preciso entender bem como proceder da melhor forma com todos, seja uma China, seja um Japão, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, Canadá ou qualquer outro país europeu. Todos têm as suas tradições, a sua cultura e muitas vezes fazer negócio, ou contactar ou lidar com pessoas dessas nacionalidades tão diferentes, por exemplo da portuguesa, ou tão diferente da irlandesa, é realmente muito relevante. Entender os pontos de vista de diferentes culturas, diferentes povos, é muito importante, porque efetivamente nós aqui em Lisboa recebemos mais de 170 países e temos que estar efetivamente aptos para poder lidar da melhor forma com todas estas pessoas, com algumas diferenças entre elas na forma como lidamos, contactamos, relacionamos, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito importante. Japão, nós temos uma pessoa no Japão, por exemplo, hoje em dia, e realmente é um povo que tem ligações históricas a Portugal muito fortes, mas que não fazem as coisas da mesma maneira que os europeus fazem, é diferente, e portanto é preciso entender a forma das coisas acontecerem em todos estes países, e é muito interessante, e portanto para nós é realmente fundamental. Na semana passada o fundador do Web Summit disse que Lisboa será sempre a nossa casa. Com esta ida para o Brasil gerou-se um conjunto de burburinhos que do nosso ponto de vista também não fazem qualquer sentido, mas a pergunta que lhe quero fazer é o que é que esta ida para o Brasil... O nosso evento principal é o evento de Lisboa, o nosso flagship event, como se diz em inglês, o nosso flagship event principal está aqui em Lisboa, Lisboa é a nossa casa, é aqui que nós temos o nosso mega-evento, digamos assim, e é aqui que estão concentradas as principais energias da companhia todos os anos, e portanto assim queremos continuar e não temos planos de ir absolutamente de lado nenhum. O que vai acontecer no Brasil é um novo evento chamado Web Summit em Rio, como todos sabemos, e para nós isto é uma expansão da marca para o continente da América Latina, que vai criar sinergias muito positivas entre Portugal e Brasil, e entre, diria eu, Europa e América Latina, pela forte atratividade que existe entre ambos os continentes. Mas mais focado aqui na questão Portugal-Brasil, nós temos uma opinião muito forte de que isto vai beneficiar imenso Lisboa e vai beneficiar imenso o Portugal, obviamente, no sentido em que nós temos… Isto quase que cria uma ponte entre os dois continentes, ou seja, nós sabemos que há um forte interesse do Brasil e de outros países da América Latina no continente europeu, e Portugal é aqui claramente uma porta de entrada para o Brasil para o continente europeu, razão aliás pela qual nós assistimos ano após ano a um número crescente de brasileiros virem aqui ao evento em Lisboa, conhecem bem o nosso país, querem conhecer melhor o nosso país, veem o nosso país como oportunidade de negócio e também como porta de entrada para outros negócios a nível europeu. Isso é algo que nós aqui em Portugal sabemos e sabemos muito bem. E portanto, ao nós estarmos a fazer um evento no Brasil, vamos estar a dar mais visibilidade à marca Web Summit no Brasil e na América Latina, e com isto estamos claramente à espera, e não temos qualquer indicação em contrário, estamos claramente à espera de impulsionar ainda mais a vinda de participantes da América Latina, nomeadamente Brasil, para o evento aqui em Lisboa. Este ano continua esta enorme procura, vão ser muitos brasileiros a virem novamente a Lisboa para este grande evento que aqui acontece, são várias as missões que já nos contactaram para repetir novamente o que aconteceu em anos passados, com números este ano maiores do que foi no passado, e isto a nós só nos deixa cada vez mais certos de que esta nossa visão é correta, e como tal estamos muito entusiasmados com esta criação desta chamada ponte América Latina aqui para Lisboa. Alguns dos argumentos que mais se ouviram nestas últimas semanas, relativamente a esta nova sessão do evento no Brasil, é que o evento iria eventualmente perder público dos Estados Unidos e até mesmo do próprio Brasil. A mim não me parece que seja assim. Não é nada assim, João. Vamos lá ver. O evento aqui em Lisboa tem, obviamente, pela sua proximidade... O evento é um evento global, certo? Isso todos nós sabemos, aliás são mais de 170 países que aqui todos os anos estão presentes aqui em Lisboa. Obviamente que, dada a proximidade geográfica, a presença de países europeus no evento tem uma relevância acrescida. Países como o Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Itália, pronto, tem uma presença significativa aqui no evento. O Brasil na América Latina é o país que tem a maior presença no evento aqui em Lisboa. O que nós estamos claramente a crer é que o evento no Brasil, dada a proximidade geográfica novamente, vai ter uma maior presença, provavelmente, no país da América Latina, não é? E, portanto, começa-se logo aqui a perceber o que é que vai acontecer. Ou seja, a Europa vai estar interessada, provavelmente, em estar presente no Web Summit no Rio, dada a presença forte de países da América Latina, bem como da América do Norte, obviamente. E aqui em Lisboa, a América Latina vai querer estar com mais força, dada a forte presença, novamente, de países da Europa e também dos Estados Unidos, Canadá e países asiáticos e do Médio Oriente. É isto que nós estamos a antecipar e é isto, aliás, que estamos a preparar. Artur, muito, muito obrigado pela sua participação nesta nossa conversa, por ter acedido a conversar connosco, e apenas termino dizendo que este é, sem dúvida nenhuma, um dos eventos mais importantes do mundo, no que toca a negócios tecnológicos, que põe aqueles que são os criativos e criadores de novas soluções, perante aqueles que podem comprar e financiar o caminho dessas soluções a favor das empresas e, na maior parte do caso, dos casos a favor de cada um de nós. Este é o negócio puro e duro de um evento com o Web Summit, fazer networking entre quem vende e quem compra, quem desenvolve e quer colocar mais e dar valor a esse desenvolvimento desse conjunto de soluções que todos os anos o evento tem. E é para isso que devemos olhar. O governo português financia este evento e quem nos dera a nós que houvessem mais eventos destes, mais empresas e marcas que pudessem aportar à nossa economia esta excelente prestação. Cabe agora a cada um de nós desenvolver algo semelhante ou, por outros caminhos, encontrar outras soluções, mais do que criticar só por criticar.